Fala aí, aqui é o Vlogueiro com mais um vídeo pra você e hoje eu tô aqui pra te explicar como que funciona o The Armory aqui, o passe do Arsenal. Vou comprar o meu, ainda não tinha comprado, e vou te explicar como que tá funcionando. O primeiro teste que eu vou fazer aqui vai ser comprar outro passe e ver se ativando os dois ao mesmo tempo e jogando depois... Primeiro, se eu vou ganhar dois créditos aqui logo de início. Segundo, se jogando as partidas e farmando o XP, eu vou subir estrelas também em ambos os passes. Porque aí, quem tá pensando nisso daqui como uma aposta, uma especulação, um investimento, às vezes vale a pena pegar mais rápido a Deagle ali, que é exclusiva, por exemplo. Porque como a venda só vai ser liberada depois de sete dias, você vai ser um dos primeiros a vender. E até caixa que dropa no jogo, a gente já viu que nos primeiros dias de venda, o valor dela vai lá em cima, a galera fica querendo tirar as skins high tier ali pra vender o mais rápido possível e lucrar. Então, pode fazer sentido. E sobre loot, eu ainda vou falar com você. Calma, tá? Não é que vale a pena abrir caixa, abrir as coleções ali. Não necessariamente, até porque... Não sei se você é como eu, mas eu não tenho sorte alguma. Principalmente se você nunca usou a blakestore.com, você consegue vir aqui na Blake. E aí, na hora de adicionar saldo, você usa o cupom VLOG10 aqui, ó. Já vai adicionar teu cashback de 10%, sendo a sua primeira vez no site. Analisando aqui o arsenal da blakestore.com, você vai encontrar skins pra levar esse saldo pra Steam pagando menos, tá? Se você já costuma comprar na Blake, você já sabe, o cupom é VLOG. Bom, então vamos lá, ativar os dois passes aqui, ó. Já ganhei uma estrelinha. Já ganhei duas estrelinhas, olha só. Então, ativando os cinco passes, eu tenho cinco estrelas imediatamente, cinco créditos, né? E agora vamos ver jogando se eu vou ganhar XP nas duas aqui. Porque, por exemplo, eu tenho pouco tempo, tá? Pra jogar. Eu não vou conseguir rasgar esse jogo aqui e fazer as estrelas acontecerem o mais rápido possível. Que é uma coisa que eu recomendo pra quem quer garantir que vai receber o valor do passe de volta. É muito provável que vai dar pra lucrar, sim, nesse passe aqui. E eu acho que uma forma segura seria pensar em caixas, né? Você pegar tudo de caixa aqui porque você não participa do loot. Ou seja, não tá sujeito à sorte ali. Você vai pegar 20 caixinhas aqui com os 40 pontos. E essa caixa aqui você tira pela kilowatt case. A kilowatt case tá 4 e pouco nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Quer dizer, tava ontem, né? De madrugada. Hoje eu não sei porque vira terça-feira pra quarta, é o dia do drop, já cai um pouco o valor. Mas, enfim, ela também tem a Kukri Knife como seu item excessivamente raro. E ela é uma caixa exclusiva. Você tem milhares de kilowatt case. Dessa daqui você não tem nenhuma ainda. As pessoas, malandragem da Valve, estão sendo obrigadas a ficar com esses itens 7 dias no inventário, olhando pra cara deles. Então a chance da pessoa pegar essa caixa e abrir, não esperar, não conseguir esperar pra vender, é muito alta. Até porque tem o sonho de tirar uma skinzinha mais cara e conseguir aí pagar o passe numa porrada só, né? Então a pessoa vai gastar mais dinheiro ainda além do passe pra abrir a caixa. Vou até resgatar aqui já que eu tenho dois pontos, né? Pra ver se tem ali o esquema do aluguel. Aí, ó. Caixa da galeria. Vamos lá no inventário agora. É alugável. É alugável. Eu falei, cara. Cara, Valve é foda, né? Então você, na hora de abrir aqui, vai ter as duas opções, ó. Você vai abrir e ficar com uma arma, ou você vai abrir pra alugar, beleza? Então, cara, eu nunca tive sorte, sinceramente. Eu não recomendo. Mas, pelo entretenimento, eu só vou te mostrar o resultado aqui. É isso. Uma USP toda cagada. Provavelmente toda caixa que vier com esse formatinho aqui, ó. O formato da Killowatt Case. Vai vir como alugável. Agora vamos jogar um mata-mata curto aqui. Pra ver quanto de estrela a gente consegue upar. E se sobem nos dois passes ativos ali, né? Pontos. Nossa, o pinar de perto é duro, hein? Toma. Toma. E vamos ver quanto a gente ganha de estrelinha, né? Ó, ganhei aí 400 de XP. Deu quase meia estrelinha ali em mata-mata. Provavelmente, quanto mais você joga e quanto mais você mata, mais você ganha. E as duas estrelinhas carregaram, né? A gente tá chamando de estrela ainda, mas agora chama créditos, né? Créditos. Ó lá, ó. Tô carregando as duas ao mesmo tempo. Então, se você quiser meter o louco e comprar uma porrada de passe. Como eu fiz aqui, eu comprei dois, né? Talvez eu até compre mais, não sei. Vou avaliar. Vale a pena. Eu vou avaliar por quê? Principalmente, quem vai tirar o maior retorno disso daqui. Quem vender mais rápido. Então, quem comprou mais passes ontem e até virar o lock de madrugada. Farmou, sei lá, cara. 20 estrelas por passe. E 20 créditos, né? Não consigo parar de chamar de estrela. E pegou várias de eagle. Pegou caixa. Pegou as coisas pra vender logo ali. Com certeza, vai ter o retorno aí muito mais fácil. Porque você imagina, quanto que vai ser vendida essa de eagle aqui? A maioria da galera vai fazendo ponto e vai comprando. Pô, eu mesmo aqui. Peguei dois pontos e falei, o que dá pra comprar pra já mostrar pro pessoal aqui como é que funciona? Já comprei a caixa, já mostrei ali o esquema do aluguel e tal. Só que às vezes a pessoa tá, sei lá, fez um pontinho. Já chegou, fez o seu ponto e pegou um adesivo. Ah, eu vou tentar abrir esse aqui que eu vou conseguir o mais boladão. Qual é o mais boladão aqui? Sei lá, esses aqui, brabo, ó. Pô, eu vou pegar que vai vir esse. Tem gente que tem sorte, né? E as pessoas que tem sorte aí, o mundo funciona um pouco diferente. Então elas podem não tá nem errada, né? De usar o sistema de loot aí. Mas pra mim não funciona. E eu tô mostrando pra você aqui como encheu uma parcial aqui. E não foi exatamente no meio e tal. Eu acho que varia do seu desempenho na partida e do tipo de partida que você joga. Quanto tempo demora, etc, etc. Porque se fosse ou meia estrela, ou um quarto de estrela, ou estrela completamente cheia. Poderia ser meio que padronizado, né? Mas como encheu parcial a parada aqui, é provável que tenha a ver com essas variáveis aí em game. Agora a pergunta de ouro, a pergunta do vídeo. Vale a pena o passe do The Armour aqui? Na minha opinião, quem pegar as caixinhas e vender logo no início vai ter um retorno. As caixas ao longo do tempo tendem a valorizar, mas a gente depende de saber quanto tempo essa desgraça vai ficar no jogo. Porque tirando a Deagle, que tá escrito aqui, 103 dias restantes. Todos os demais itens aqui, ó. Eles podem ficar aqui, a de Eternum, cara. Pode ficar um ano isso aqui. Eles podem trocar os itens ou não, né? Não tem nada falando, nem na página. Na página das operações vem, ah, são 16 semanas de missões e tal. Até o dia tal, você vai poder trocar suas estrelas por recompensas. Aqui eu não vi nada. Então, isso é um pouco preocupante, porque a gente vai acabar inundando o mercado de itens aqui. Aqui tem um ponto. Ao contrário de Operação e Major, que você soca souvenir ali e estrela com dinheiro, aqui você tem que jogar, cara. A Valve tá privilegiando aqui quem joga. E tem limite pra essa porra, né? Por conta, você vai ter 5 passes e vai precisar jogar pra subir as suas estrelas nos 5 passes. Então, no início, a gente não tem concorrência pra esses itens aqui. Por isso que eu tô falando que é muito provável de que a galera que chegar primeiro vai conseguir pagar com certa tranquilidade aí o passe. Pra vir no loot tem que ter sorte. E eu não aconselho, tá? Eu acho que com caixinha e Deagle é relativamente safe. E quanto antes você conseguir dropar pra liberar mais rápido o trade lock, maior é a probabilidade de retorno e você pode ter até lucro. Por exemplo, essa Deaglezinha aqui. Já vi que teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Caralho, por que tem outra Deagle aqui? Tá normal isso aqui? Era pra ter? Mas, fato é, quem vender no primeiro dia, no primeiríssimo dia, é que dita o preço, cara. E vai ter gente pagando, vai ter gente querendo. Entendeu? Então, ontem, quem já fez o ponto da Deagle, provavelmente vai vender mais caro do que todo mundo. Vai botar no mercado, vai ter, sei lá, só 10, só 7. Eu nem sei se tem stat track essa Deagle aqui, ou se ela é tipo item de coleção, né? Na verdade, ela veio no pique da rato de laboratório, né? É um item limitado ali. Parece que não tem nenhum vínculo, assim, com... Ah, fazer contrato pra essa Deagle, vai ter alguma coisa abaixo dela ou acima. A gente vai falar também de valorização depois, no próximo vídeo. Inclusive, se você não me conhecia, não tava inscrito no canal, já se inscreve aqui pra acompanhar. E se quiser mergulhar nisso daqui, ver de uma forma mais aprofundada, se torna membro do canal aí, faço lives semanais aqui pra gente trocar ideia sobre mercado. Mas, já vou dar uma direção aqui de pra onde vai essa questão do investimento. Primeiro, depende de quando isso daqui vai ser retirado do game. As caixas, a gente tá vendo aí caixas de drop ativo, semanal, que tão subindo de preço, porque não tá dando conta da demanda. Então, na minha opinião, vai ter época do ano, tipo meio do ano, que a galera tá jogando menos e tal. Que, por um lado, tem menos gente comprando caixa, então faz o preço cair. Mas, quando a galera volta a jogar, sobretudo no Hemisfério Norte, né? O preço das caixas tem subido forte. Isso tem acontecido ano após ano. A gente viu esse ano aí de novo, né? Pô, pouco tempo atrás a Dreams and Nightmares tava 5 reais, agora tá 8. Então, eu acho que, mesmo que fique muito tempo, a caixa é relativamente segura aqui. A Deagle, cara, a gente tem que avaliar o preço dela de saída e o preço que ela vai tá depois desses cento e poucos dias aqui. Mas, é um item que a gente tem uma certa segurança de que deve valorizar ao longo do tempo. Principalmente, se ele, de fato, não se repetir, né? Vai ser um item bem único aí. E tem a questão do paterne, né? Provavelmente, vai ter uma dessa daqui toda azul. Ou com, sei lá, isso daqui azul, isso daqui azul. Que a galera vai brisar aí de pagar mais caro com overpayzão de paterne, né? Bom, eu tenho coisas pra falar, principalmente, sobre esses chaveiros aqui. Mas, eu conto mais no próximo vídeo. Espero que você tenha entendido como que funciona o passe. Que você tenha gostado do conteúdo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Partiu! 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 Tchau.